Olá, hoje eu vou receber aqui, aliás, estou recebendo aqui o meu amigo Nuno Gomes. O Nuno é um fenômeno, foi o corretor número um da Europa, entre os três melhores corretores do mundo durante muito tempo, e agora é dono da agência, sócio da agência, número um do mundo. Deixou de ser corretor, depois foi ser team leader e depois rapidamente montou a sua agência, rapidamente não, bastante tempo para montar a agência, e quando decidiu montar, logo em seguida conseguiu estar no topo, número um do mundo. E hoje o Max Talks será gravado para que a gente, não vai ter plateia, mas para que a gente possa conversar um pouco com o Nuno, que está indo daqui a pouco, pegar um avião para Lisboa, mas eu queria, a gente não podia perder a oportunidade de conversar com o Nuno para saber a história, a trajetória e, sobretudo, as dicas. Olá, Nuno. Olá, Peixoto. Boa tarde a todos. É um bom estar aqui na Remax Brasil e espero poder dar um bom contributo e que esse contributo possa ter impacto nas vossas vidas. Nuno, você é um fenômeno, um resultado fantástico. Quem conhece sabe o quanto você trabalha. E essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para você. A sua trajetória, como foi que começou, e de forma muito rápida, como você chegou no topo? Olha, ninguém nasce campeão. Portanto, tal como o Austin Bolt, ele primeiro teve que nascer, teve que gatunhar, depois aprender a andar e depois só correr e treinar muito. Tudo é um processo, não é? E acredito que o que eu fiz e o que me fez chegar aqui acima de tudo, que é o que está ao alcance de todos que tenham esta insignia ao peito, é se seguirem um modelo, o que eu fiz e o que me fez chegar aqui foi cumprir com o modelo que me foi ministrado ou que me foi ensinado e ter-o colocado em prática todos os dias, mesmo nos dias em que eu não tinha vontade. Agora, você fala de um modelo, e se se refere ao modelo Remax, mas muita gente do mercado vai assistir esse bate-papo. E você escreveu um livro, o que aprendi no caminho para chegar ao topo? A história de um homem que chegou a número um. Aqui, esse livro é fantástico e conta a sua trajetória. E associado a um nome que chegou, a um nome de uma pessoa que chegou ao topo, ao contrário do que se possa imaginar, você é um dos caras mais humildes que eu conheço, um dos caras que mais escuta, até em alguns momentos até um pouco reservado. Como é que você vê isso para um corretor de imóveis? Existe um estereótipo do corretor, de ser a pessoa falante, e de uma hora para outra eu encontro com o número um do mundo, uma pessoa inclusive mais reservada. Qual é o perfil do corretor Nuno Gomes? Eu acredito, acima de tudo, que esta empresa, e daqui está a riqueza desta marca, está um lugar para todos. E aqui encaixam todos os perfis. O conselho que eu posso deixar é que sejam genuínes. Muitas vezes, o facto de nós, enquanto corretores, termos de ter a capacidade de nos adaptar a cada cliente, termos o efeito camoleónico, não significa que a gente tenha que assistir um fato onde a gente se sinta mal. Portanto, aqui todas as naturezas, todos os perfis de pessoas entram, desde que siga o modelo. Que modelo é esse? Você está falando do modelo. O que é o modelo, Renato, na sua visão? Na minha visão, e eu aqui vou voltar à base, eu fui palestrante antes de ontem no Connect Imóvel, num certame gigantesco sobre tecnologia, e eu dizia lá o que vou dizer aqui. Muitas vezes, eu sou, na minha empresa, os meus corretores socorrem-se muito de tecnologia e tecnologia de última performance, mas o que eu costumo dizer de uma forma repetida é que nada vale a tecnologia se tivermos a arte do relacionamento. E este modelo que eu falo é o modelo do posicionamento, o modelo da rua, da quadra, do bairro, da cidade. Aqui, como isto é tudo tão grande, agora na nossa conversa que tínhamos antes de entrar nesta entrevista, eu dizia que aqui não é uma rua, aqui basta fazer prédio e a prédio. Aqui prédios, por exemplo, em São Paulo, onde estamos, tem prédios com duas mil pessoas. Se posicionar e vender e ser um especialista naquele prédio, seria isso? Eu não diria só naquele prédio, só naquela quadra. Eu acredito que aqui quadras tenham mais habitantes que muitas cidades em Portugal. E agora imaginem, eu não quero falar só, não quero direcionar este discurso só para a cidade de São Paulo, estamos a falar com todo o Brasil, mas, por exemplo, no caso de São Paulo, pessoas que tenham que trabalhar nesta cidade, terem a oportunidade de trabalhar, por exemplo, um prédio que tenha dois mil habitantes, dois mil condónimos, reparem, quanto ele tem hipótese de se ingrar, porque a taxa de probabilidade de ele ter sucesso é elevadíssima, porque tem um negócio de escala demasiado grande, ou muito grande, comparado com mercados mais pequenos, como, por exemplo, Portugal ou Lisboa. Acredito que se as pessoas seguirem o modelo, se fizerem o posicionamento diário, souberem-se relacionar com pessoas, contactar com proprietários, com influenciadores de zona, que são os porteiros ou os advogados, se fizerem ações assertivas, envolvendo-se na comunidade, participando também no desenvolvimento na comunidade, acredito-se que se conseguir fazer com que seja parte integrante da paisagem, essa será a base para o lançamento de uma carreira muito promissora. Eu queria fazer uma provocação. Quanto tempo você tem de mercado imobiliário? Você entrou e foi direto para a Remarques? Fui. Eu nunca tinha trabalhado no mercado imobiliário. Isso há quanto tempo atrás? Eu comecei em 2015. Em 2005, desculpa. Em 2005. Nós estamos falando há 13 anos. Vai fazer 14. Vai fazer 14 anos. Hoje, você é um homem que dá palestras ao redor do mundo. Já teve, enfim, na Europa, na África, na América, na América do Sul, na América do Sul, na América Central, enfim. Vem falando da sua experiência e do sucesso que você teve. E muitas pessoas têm uma grande preocupação de entrar no mercado e não saber o que fazer. Ou seja, os primeiros 180 dias. E eu queria fazer uma provocação para você que é o seguinte. Imagine que um mundo, com a experiência que tem, viesse para o Brasil trabalhar em uma das agências remates como agente, como corretor, aqui em São Paulo, por exemplo. O que você faria? Qual seria o seu passo a passo? Evidentemente, nós estamos falando do Nuno com 14 anos de experiência. E quando a gente fala experiência, pessoal, não é um ano de experiência e mais 13 de repetição. É experiência efetiva. Cada dia você lê, cada dia você aprende, cada dia você tenta ser uma pessoa ainda melhor, um profissional ainda melhor. Então, com essa experiência que você tem, se você entrasse hoje no mercado brasileiro como agente, aqui em São Paulo, por exemplo, o que você faria? O passo a passo. Olha, eu costumo dizer, que é o mal também de muitos agentes, o presunto come-se melhor às fatias. E as pessoas gostam logo de comer uma caixa de presuntos, e depois vão ficar enjoados, e nem conseguem comer. Eu diria que o caminho que faz de caminhante, e as pessoas têm que perceber que se o trabalho não for consolidado, aquela fase inicial, dar-se a conhecer à comunidade, aos proprietários... Como eu vou conhecer a comunidade? Eu vou interromper algumas vezes, porque o que parece às vezes ser básico para vocês, para algumas pessoas não é tão básico. Por exemplo, apresentando-me uma carta de apresentação, dizendo que eu sou... Eu, Reginaldo Ferreira, sou especialista nesta zona, trabalho na marca número um no mundo, capaz de dar a internacionalização e a visibilidade que nenhuma outra marca tem. E aqui, eu também tenho que fazer aqui uma menção, e antes de responder-me na totalidade à tua pergunta, devo dizer que isto só é efetivo numa marca como esta. Porque se eu estivesse numa outra marca imobiliária, garantidamente não pisava aos palcos, tenho pisado, mas eu não entrei neste projeto para pisar palcos, entrei neste projeto, como todos os outros, para ganhar dinheiro. Não foi para fazer amigos, nem foi para escrever livros, tudo foi acontecendo. O meu propósito estava claro, eu deixei um emprego muito consistente, com um bom rendimento, com um alto salário, para jogar nesta marca todo o meu destino. Como costumo dizer, a minha responsabilidade era diretamente profissional ao meu risco. Portanto, no mercado imobiliário, as pessoas, antes de começarem, têm de perceber que ninguém vai experimentar o imobiliário, o imobiliário é que experimenta as pessoas. Porque o sucesso em qualquer empresa, também nesta, embora esta, eu costumo dizer que até um século de costas, distraído, ganha dinheiro. E isto em Portugal, porque no Brasil até um defunto consegue ganhar dinheiro, trabalhando na marca Remax. Agora, as pessoas têm de perceber que o sucesso tem de ser inegociável. Eu não posso vir tentado fazer as coisas. Porque o sucesso é um pouco à semelhança daquele indivíduo que se está a afogar, que é vir cá-cima respirar. A vontade que ele tem de ter, tem de vir cá-cima respirar, tem de ser a mesma que o corretor tem de ter em ter sucesso. Voltando à pergunta básica, eu fazia uma carta de apresentação, dizer, isto é tão básico e é tão repetitivo, que até parece chato, mas é assim que as coisas funcionam. Eu costumo dizer, neste mercado, neste mercado, há muitas formas de ter sucesso. Eu só estou a falar da minha. Eu não estou a dizer que a minha é certo e que as outras são erradas. Estou a dizer, esta deu-me sucesso a mim e foi este o caminho que eu fiz. Acredito, e eu tenho colegas em Portugal que têm demonstrado que há outros que a mim que também têm um tremendo sucesso. E Portugal está cheio de exemplos de outras alternativas. Este é o meu, vou falar do meu. E falando do meu, estou a falar de um trabalho árduo, estou a falar de um trabalho afincado, diário, consistente, baseado em valores e em confiança. E você trabalha muito com o proprietário, então você, a primeira coisa, não, vou fazer uma carta de apresentação e vai se apresentar. Certamente alguém vai entrar em contato. E se não entrar, você tem que provocar, não é isso? Claro. E em seguida disso, é trabalhar o quê? Eu trabalho ao bate-porta, é ir apresentar-se pessoalmente ao cliente. Hoje, eu podia socorrer a uma equipe de várias tecnologias para poder me posicionar na cara do cliente, mas nada é substituir o cara da cara. Isto é um negócio de pessoas. Falo como todos os outros, é uma verdade. Seus gostos são feitos por pessoas, mas este imobiliário é um negócio de confiança. E há muita gente que não negocia com pessoas que não conhecem. Ou seja, criar relacionamentos. Captação. Como é que você vê como se chama angariação, captação. Como é que você faz a captação? Olha, há várias formas de fazer captação. acredito que uma pessoa que esteja diariamente numa zona de desejamento de forma continuada, transpirando personalismo e conhecimento e dando oferta aos proprietários, por exemplo, quer saber o valor da sua casa, disponibiliza-se para conversar consigo, para lhe dar um estudo de mercado atual na conjuntura económica que temos atualmente. E isto é uma forma de oferecer disponibilidade, de oferecer talento, de oferecer formação e de oferecer acima de tudo informação. É isso que toda a gente gosta. Ninguém gosta de ser incomodado por alguém que só vem subterrido. Se nós tivermos o propósito de levar valor acrescentado ao cliente, todo o cliente que gosta de receber. Nuno, as pessoas sempre perguntam pelo sucesso. O sucesso do Nuno, de ser Nuno é Nuno da Europa, de ser autor de livros, de ser Nuno é Nuno do Mundo. Eu não sei se algumas pessoas já perguntaram a você sobre os fracassos. ao longo desses 14 anos você deve ter tido muito sucesso, mas certamente você teve alguns percalços, alguns fracassos que te ensinaram alguma coisa. Você podia dividir com a gente um desses? Claro. Mais do que dividir isso, é dividir a minha augusta inicial. Eu também pensei em desistir, eu também pensei que não tinha talento para esta atividade de negócio, eu também pensei que tinha feito a Genera, e lá está. O segredo do sucesso ou o segredo das pessoas do sucesso é terem vencido a tentação de desistir. Eu repito isto de uma forma diária, o problema não é errado, o problema é não aprender com os erros. Agora, eu tenho errado muito e muitas vezes na área em que eu estou tenho muitas vezes descobrindo novos caminhos e muitas vezes faço com a cabeça na parede e já tenho gasto muita energia, muito tempo, muito dinheiro se fosse a gastar com a todas. O Cristiano Ronaldo não marca todos os penaltis, é igual. é verdade. Conta para a gente uma história dos seus milhares de atendimentos ao longo dessa mais de uma década, uma história de uma venda que você fez que foi uma vitória para você. Conta para a gente em detalhe. Eu tenho muitas mas posso ver-me à memória uma história que não era uma venda, era uma causa. Estávamos a falar de um empresário que tinha uma fábrica de sapatos e que estava em causa de 156 trabalhadores. Se multiplicaram todos os restantes elementos da família tínhamos a ideia ou a percepção do tamanho do problema que estava aqui. E estamos a falar em vender. Quando é para vender barato qualquer um serve? A Remax não serve para vender barato. A Remax serve para vender pelo melhor valor do mercado. Ponto final. O melhor valor possível. E eu na altura estávamos em plena crise estamos a falar em 2011 porque ela passava uma crise profunda e vender aquele imóvel foi a nossa missão. Estamos a falar de vender um imóvel que tinha uma hipoteca muito alta em que o valor do mercado do imóvel era abaixo do valor da hipoteca. E aqui é precisado. É preciso saber vender. É preciso encontrar o cliente certo. Se nós não fabricamos clientes temos que saber procurar e essa é a nossa área. Então aí você fala uma coisa extremamente interessante e pode passar na cabeça de quem está assistindo que você deu um jeito uma forma de vender aquele imóvel não tem jeito. Não tem jeito. Fechou-te. Há duas coisas que eu garanto. Uma é o pacto que eu tenho com a Nossa Senhora de Fátima nem ela vende casa nem eu faço milagres e a outra é que eu não ponho dinheiro no bolso dos compradores. O que estou-te a dizer é que criámos soubemos exponenciar ao máximo as características majorantes da propriedade e tivemos a capacidade de criar um canal de distribuição longinho para levar o produto para fora de Portugal. por acaso acabou por ser um português a comprar a propriedade mas a verdade é que tivemos um alcance gigantesco e a nossa arte não é encolher ou esconder o produto para aquele cliente especial. A arte da Remax é ter a capacidade de dar visibilidade com nenhuma outra imobiliária aos produtos que são confiados. A primeira coisa que um cliente faz quando ele quer vender um imóvel é arbitrar o preço do imóvel é como se tivesse um médico e você como paciente do médico chega lá e fala que remédio você vai tomar no nosso mercado tem muito isso então o cliente chega e fala não, eu quero X mil reais pela casa certamente acontece em Portugal nos Estados Unidos e em todo canto como é que você lida com isso? Todo cliente acha que a casa vai levar a ser mal que os outros e isso é igual em qualquer parte do mundo e muitas vezes eles incorporam no preço da casa a taxa de felicidade que tem dentro da casa a taxa de felicidade tem muito dentro e isso não conta o que quer dizer muitas vezes nós temos que saber dizer não e saber dizer não a um cliente muitas vezes é a melhor ferramenta que um corretor pode ter porque herdar um produto invendável que só subtrai tempo foto determinação e energia é um péssimo negócio a nossa arte e aqui a marca Remax ajuda e muito a fazer estudos de mercados conclusivos não é convencer é influenciar é influenciar positivamente o cliente e influenciar não significa manipular influenciar positivamente o cliente com factos com estudos de mercado a reportar por que valor é que nós acreditamos que o mercado vai pagar porque tem muita gente que só para captar a engreação se o projetário diz que isto que a possibilidade dele vale um milhão de reais veio da concorrente e diz que vale um milhão e meio depois se vier um outro ainda já vale dois milhões e isto é tal dita especulação nós não somos especuladores somos corretores e aqui acredito sinceramente que se tivermos dotados destas tais ferramentas que só a Remax tem poderemos indicar ao cliente o caminho do sucesso da operação nós podemos dizer que esses retores que dizem que vale um milhão e meio que vale dois seja o que for o que eles querem fazer é captar única e exclusivamente a engreação e provavelmente não será exclusivo e nós que só trabalhamos exclusivo acreditamos com o estudo de mercado atual à conjuntura podemos identificar ou projetar que se colocar no mercado por este valor no prazo máximo de seis meses terá a casa vendida o que é que acontece se os outros dizem que terem por um milhão ou dois milhões por exemplo aqui no Brasil que está eu não gosto de usar a palavra crise porque crise para mim é o que está num contexto indefinido provavelmente o corretor que está a fazer os tais que dizem que vale um milhão e meio ou dois a única coisa que está a fazer para aquele projetário é contribuir para a desvalorização do imóvel e no dia daqui a seis meses quando ele se arrepender ele vai querer voltar a falar comigo e provavelmente a casa já não vale um milhão vale um milhão vale um 800 e isto é o valor da remata e é assim que você trabalha sempre não há dois clientes iguais não há duas casas iguais não há dois métodos iguais nós corretores temos que ter a capacidade de nos preparar e preparar muitas vezes é entender quem está do outro lado é perceber que antes de ir para uma reunião há que ter há de ter que haver um estudo prévio até do cliente não só do imóvel eu fazia muitas vezes quando era chamado para uma reunião e eu felizmente sempre fui de casa a trabalhar só em exclusivo eu tinha a capacidade de ir um dia antes namorar a zona perceber perceber se a casa se havia mais casas à venda na zona se ele estava a vender a título particular e fazia outra coisa googlava a casa dele e ia ao show mais tweet que é uma ferramenta também interessante ao google maps e ia ver se por exemplo ele não tinha a casa à venda por ele mesmo com uma placa dele ou se tinha lá estado a concorrência para eu também testar se ele estava a manter uma relação cordial comigo e de responsabilidade e integridade quando eu lhe perguntava por exemplo se a casa já alguma vez esteve no mercado e ele dizia que não eu tinha observado que no google maps aparecia lá uma placa da concorrência ou dele quer dizer o cliente também tem que ser estudado porque muitas vezes os clientes o que fazem é debitar no voar por cima de nós para esconder muitas vezes alguma dificuldade que tem e o que motiva à venda do público então tem que ser um jogo de ganha-ganha todo mundo ganha eu não acredito é um jogo de ganha-ganha mas acima de tudo aqui quem tem que ganhar num final ao cliente tudo bem mas o corretor ele não pode pelo que você está me falando pela sua percepção e quando eu falo que todos ganham o jogo do ganha-ganha é o corretor ele não está lá pedindo um favor para o cliente ele está prestando um serviço para o cliente e ele só pode pegar aquele imóvel se de fato for um produto que ele vai conseguir fazer um bom trabalho claro produtos vendáveis costumamos dizer que muitas vezes devemos achar imóveis para a concorrência que é para eles irem desgastando os projetários para a gente ir lá colher maduro isto é como um fruto só sempre pegar um fruto na árvore que esteja verde vai lá e você com a sua idade chega lá dá uma dentada na maçã e fica lá a placa é deixar amadurecer na mão da concorrência ir neutralizando o processo e ir colher maduro isso é o momento perfeito Nuno se você puder eu gostaria que você deixasse para as pessoas que estão nos assistindo uma dica que você acha que foi valiosa para você chegar onde você chegou um conselho que você considera ser extremamente importante que influenciou decisivamente na sua carreira para chegar ao topo na sua carreira de sucesso vou me retir é ser fiel ao modelo de negócio sejam íntegro sejam estejam alinhados com os vossos valores nunca façam nada que não acreditam agora assim que definirem o vosso método de trabalho sejam congruentes não vão atrás das modas não vão atrás dos ventos porque temos muita gente que vai aproveitando ondas o problema é que por exemplo em Portugal temos muito isso temos pessoas que já tiveram lá bem em cima e desapareceram portanto foguetes não é trajeto permanente eu acho que o conceito que posso dizer é não queiram ser foguetes não importa se é se querem ser número um ou não porque o importante tem que ser número um eu dizia isso há pouco que muitas vezes ser número um não significa ser bom se tivermos um número um da mediocridade é bem ranhoso é bem fluerto portanto ser o número um ser o melhor possível todos os dias em todas as áreas da nossa vida seria o conceito que eu daria você está falando vou encerrar agora mas eu tenho uma pergunta para fazer você está falando muito do modelo a gente normalmente nesses bate-papos a gente nem fala de Remax e você o tempo todo traz a Remax para a nossa conversa e por outro lado você já é um vitorioso já conhece se não tudo mas muita coisa do mercado mundial das melhores táticas do mercado mundial é um nome extremamente conhecido e eu queria fazer uma pergunta também provocando você por que não já que você já paga royalties você tem custo com a Remax por que não sair da Remax e montar Nuno Gomes Imóveis que é uma marca extremamente conhecida e você já conhece todo esse modelo já conhece toda a técnica qual é a razão de você ainda estar na Remax é simples muita gente me lança essa questão e a resposta é bem simples num mercado e num mundo tão duvalizado onde cada vez mais as sinergias de rede são fundamentais num negócio eu se estivesse no Nuno Gomes em Mundial eu ganhava 10 mil vezes menos do que teria ganho e não estou a falar só em dinheiro estou a falar em riqueza humana estou a falar em conhecimentos em partilha estamos a falar provavelmente também na pessoa que eu sou hoje o Nuno Gomes passado 14 anos é completamente diferente do Nuno Gomes antes da Remax porque há prémios que não cabem na mão dura e quando eu falo em prémios estou a falar na riqueza dos relacionamentos eu vi ao Brasil e tal e ter este nível de contactos excepcional tenho amigos por quase todas a parte do mundo eu não conheço nenhum outro em mediante seja possível confesso e depois também e aqui também tem a ver com gratidão eu não sou grata e hoje sou pessoa também deve à marca portanto isto é mesmo um inimigo eu fiz pela marca e a marca fez por mim obrigado Nuno Gomes obrigado por tudo e a gente se vê no próximo Max Talks